Quer outro? O site tem suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana. Bastante tempo aí pra vocês conversarem, né? E caso queira entrar em contato para falar qualquer coisa com eles, tem o canal do site no Telegram, fechou? Curtiu o site, né? Vou deixar todos os links na descrição. Entra lá e divirta-se. O cara no muro. Mataram aqui. Eu acho que ele é faute, né? Ninja, ninja, ele é. Oh, spray. Olha o tramper. É tramper. Tira isso aqui, ó. Que que é essa cobra louca? Olha, God tem tramper. Não, não, não. O que aconteceu? Eu vou flashar. Não, nossa, eu tomei no pé. Porra, eu. Peguei varanda, deixa eu ficar bem. Cuidado no meio. Cheguei, criançada. Cuidado, eu sou. Nossa. Eu vou belangrijk. Nào. Eu estou insisting assim. Foi. Fugue. Foi. Fugue. 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 Voz aqui Ele está voando O que é isso? É isso que ele está fazendo Eu talvez ele não venha Vem lá Vou sair de frente Vem lá 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 no fundo, no fundo tem passou mais um, peguei mais um peguei rua vire, vire, vanguei pro fundo peguei mais um SWAT meado SWAT 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 calma, calma, calma eu tô malvindo 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 JUNGLE JUNGLE abre então abre vai embaixo tá ganho, tá ganho tá ganho rapaz, na moral eu sei que tá ganho vai vai, taca ganho logo aí que eu sei que tu tem tem que tá ganho tem que tá ganho na real ela abitando Pega eles olha pô 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 Peca pô pô Caramba, nossa O primeiro Vem aqui Nossa Que que é isso, Raul Vamos lá porque a gente vai ter aquela raid Vamos ver se o Shepa vai causar Vai causar, Shepa? Uh, papai Tem que tomar cuidado com o Shepa Vai dar Shepadão Perigoso, Shepa Peligroso Que isso? Para os caóticos Cliff Passagem pela rampa Salve essa Morto, bom, Vi Mais um bom, morto Dois, dois, dois Vamos ver, eu comi o base Mais um, mais um Mais um, mais um É dois, mais um Sete balas, eu morro Para, eu morro dele, gente Quanto é o outro, esse cara Ih, caiu, só o mal foi Quanto é? Ouvi Quanto é? Woooo Nasce Cuidado Hypno, eu te disse, você não pode ver o window B Um mais Vá para a força, vá para a força Vá para a força Vai pegar um Fati-me Escondido não Os caras estão escondidos Tem um Calma, calma, calma Onde é que pegar C4, amarelo? Vem para cá Arma não Boa, boa moleque Que burro Passou Fundo Fundo aí, flocon Olha aí, esse RMA pra caralho Esse arrombado ele não morre Bombeiro é seu Tá no baixo, tá no baixo Tava Bomb, bomb Bomb O M4 que foi salvado, foi derrotado ao Simple O que nos permite não ter que comprar e salvar Oh, isso é louco Isso é incrível Tem um NIP Bombeiro é nosso Beleza time, estão trabalhando bem Estou até aberto Beleza, estou gostando de ver o jogo do MW MW, SKS, tudo para vir forte Tem um NIP Foi ontem não Tá escrito TBT bem grande no bagulho Caralho Nossa, Deus é muito bom Nossa, Deus é muito bom É Que a m3 que eu quero tá falando Quem esquipou Quem esquipou Quem esquipou Ó, fala a verdade Vocês fizeram o merda meu, meu irmão É igual É muito igual mano Vivo Meu Deus Meu Deus Eu não consigo nem apertar, só corre Gaules Só corre velho Eu não consigo nem apertar mais botão brother Eu vou Eu gastei o meu botão velho Alguém aperta Alguém aperta aí Brincadeira tem hora Bom Rapidamente Eu vou explicar o que aconteceu Estava nas elétricas, meu irmão Passou estouragens Aí foi ali ó Comunicação Cheguei na porta ali Tinha um Um beco ali morto ali Quem eu vi Mais ou menos o próximo Mas também não estou dizendo nada Estou dizendo que foi Unicamente A pessoa que eu vi Foi o BT aí Que bom? Sim, mas o BT Falou o tiro pra caralho Ah não Vou fazer uma mole pra tirar ele lá do caixa Tô tentando lá, tentando lá Tô tentando lá Tô tentando lá Tô tentando lá Tão voltando aí pro cês então Beleza Peguei tapete tem um nip Cara jogador velho Olha aí velho Caralho 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 Caralho